Você sabia que os grandes sucessos do cinema só passam na TV depois de oito meses do lançamento nas locadoras? Isso significa que você assiste em casa os melhores filmes oito meses na frente de todas as emissoras, a cabo ou a beta. É mais um benefício da sua locadora para que o seu prazer de ver um bom filme seja ainda maior. Videolocadora, esse é o canal. Numa distribuição Play Art Pictures Milo, o anjo do mal. Versão Brasileira Cota Mágica São Paulo Música 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 Eu acho que ele não vai vir. Ele veio ontem, não veio? Outro dia também veio, não? Ah, deixa pra lá. Ruti! Vamos ver se ele não vem vindo. Eu tenho que ir ao banheiro. Depressa, ele chegou. Eu não acredito. Sai, garota! Música 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 Quero uma carona, garota. Eu tenho a minha bicicleta. Viram, eu disse que ele viria. Por que não vai parar na sua escola, Mylon? E qual a sua escola, hein? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. . 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 Estão todos nesses potes de geléia. E o que aconteceu com esse aqui? Sumiu. Quem vai ser a primeira para o check-up? Vocês prometeram se eu mostrasse os bebês. O que aconteceu com esse aqui? Tem um problema. O que aconteceu com esse aqui? Mãe! 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 Eu sei. Estou atracada. Oi, sou Clare Mullins, sou a substituta. Não precisam aplaudir de pé. Mãe! A Ruth vai se casar. É uma festa. É uma festa. É uma festa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Acabou o casamento? Clare, aconteceu ontem. Acho que com toda essa confusão, ninguém lembrou de te avisar. É, eu tentei ligar hoje cedo, mas você já tinha saído. O que aconteceu ontem? Houve um acidente de carro ontem, Clare. E a Ruth... A Ruth acabou morrendo. Quero entrar. O que fez você voltar? Eu sempre achei que tinha algo errado por aqui. Como se... Alguém tivesse roubado a minha infância. Aqui é sua casa, Clare. Sua casa. Eu não tenho grandes lembranças desse lugar. E nem de vocês. Exceto uma. Como assim, exceto uma? Você sabe. Ruth era professora como você. Não. Não como eu. Eu lecionava na faculdade como substituta. Realmente uma situação bem diferente. É, mas bem que você queria ser igual a Ruth. Você lembra... Que vocês usavam aqueles apitos pendurados no pescoço o tempo todo? É, mas eu nunca quis ser igual a Ruth. Talvez não fosse você. O que quer dizer? Acho que o problema é a idade dos alunos. Você sabe. Os alunos da Ruth não têm consciência do que aconteceu. Eles precisam de alguém. Talvez seja você. Talvez estejam ensinando para as crianças erradas. Eu fiz faculdade em Washington e depois Califórnia. Ah, e você morou em Chicago? Ah, primeiro em Orleans, depois em Phoenix. Mudamos para Chicago depois da morte da mamãe. Ah, você teve problemas? As coisas são mais difíceis quando se é jovem. Tomar decisões sozinha. É, eu conheço muitas pessoas que cresceram sozinhas. Então, de onde é? Daqui mesmo, Sr. White. Estudei nessa escola. Sr. Kelso? Uhum. Nossa, ele ainda está aqui? É, eu acho que o Sr. Kelso já faz parte dos móveis e utensílios da escola, sabe? Sabe, professora, eu quero lhe dar um pequeno aviso. É, acho que é a primeira coisa que tem que pensar. Você vai substituir uma professora muito querida. A morte dela foi muito repentina e ninguém esperava. As crianças gostavam muito dela e ficaram muito chocadas. Acho que deve começar por aí, conquistar a confiança deles. O que precisamos agora é de uma boa professora como você. Quanto tempo vai ficar depende de você. Tudo bem? Você tem o emprego que queria. Seja bem-vinda. Certo. Tudo bem. Tudo bem. Clare. Clare Mullins. Sr. Kelso, lembra de mim? Desde quando você pisava com os pés sujos no chão limpo. Espero que não faça mais isso. Vou tomar cuidado. Sim. Você é casada? Não. Alguma outra pergunta? Você tem namorado? Eu tenho um beijo. Podemos usar maquiagem na escola? Por que resolveu ser professora? Bem, eu resolvi ser professora... Kendra. Porque eu vivi e cresci nesse lugar assim como a senhora Spear. Você não é a senhora Spear. É verdade, mas acho que sei como ela se sentia. Como a coisa mais importante da nossa vida é a infância. Eu quero fazer alguma coisa pelas crianças. Sente falta dela, não é, Kendra? Ela era legal. Eu sei disso. Eu e ela éramos muito amigas na sua idade. Vínhamos para a escola juntas. Ela era muito especial. Eu seria boba se tentasse tomar o lugar dela e não poderia. Poderia, Kendra? Então, eu vou tentar. Não estou aqui para tentar tomar o lugar dela. O tempo que ela passou com vocês é para sempre. E as coisas que ela ensinou serão também. Eu só quero terminar o que ela começou. Sim? Mas você não é só uma substituta? Não, eu vim para ficar. Oi. O que você acha? O que você quer? Quer a sua própria casa, não é? Eu acho que vamos ser felizes aqui. Ele é gozado. É. Mas o cheiro dele é que não dá para aguentar. Marlins? Desculpe. É, ele tem cheiro, sim. Mas que não tem? Tomara que o meu não seja igual. Os peixes respiram? Ah, eu quero dizer. Kendra? Não, eles respiram água. Não mesmo? Sim, bem igual a nós, como éramos bebês na barriga de nossas mães. Eu também? Como os peixes respiram. Pelas guerras. Isso mesmo. Muito bem, todo mundo sentado. Peguem seus livros de caligrafia. Isso, vamos. Página 10. Tudo bem. Vamos ver, então. Vamos. Tchau. 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 Hora do recreio. Sabe, você deve mandar a gente sair. Legal. Estou indo muito bem. Quem é aquele garoto? Como é que eu vou saber? Eu nem olho para as crianças. Eu estou aqui para trabalhar. Mas ele... Você nunca ouviu? Tudo bem. Eu gostaria de dizer uma ou duas coisas antes de começarmos. Alguém pode responder o que quer dizer a palavra tolerância? O que foi? Ah, é você. Deixe-me ver. Quem trouxe isso? O Evan. Veja o outro lado. Onde encontrou isso? Onde? Eu achei. É verdade. Estava lá atrás da porta. Você está bem? O quê? Tem algo errado? Não tem? O quê? É a sua primeira semana. Você está pálida. É verdade. Você está pálida. Você está pálida. Eu estou bem. Você sempre teve esse sentimento especial para a criança? Ah, me desculpe. Realmente não estou bem. É que algumas lembranças ruins estão ligadas a esse lugar. Quer dizer aqui na escola? Não é isso que eu quero dizer, mas no passado... Sabe, muitas crianças gostariam de ficar na rua ao invés de ficar trancadas aqui o dia todo. Será que você também não gostaria de estar em outro lugar? Ah, não. Eu quero ficar aqui. Quero ficar aqui para sempre. Olha, não se preocupe, senhor. Isto tudo vai passar. Ah, claro. Não tem que se preocupar com nada, a não ser o... desenvolvimento das crianças, certo? Não tem que se preocupar com nada, não tem que se preocupar com nada. Ah, meu Deus. Cuidado, moça. É preciso cuidado para dirigir por aqui. Pode machucar alguém. Eu vi. Eu sei que era ele. Senhor Kelso... O acidente com Ruth Spears... foi exatamente aqui. Não foi? Mais ou menos aqui. Ela estava saindo da escola no fim do período. Tudo. Tudo. O que é isso? O que é isso? Você está fazendo ter crianças na rua. Eu sei, desculpe, eu não a vi. Tome cuidado. Vamos para casa. Como pode ser Milo? Diga, Clare, como? Não pode ser Milo, porque ele está morto. Ele se afogou, lembra-se? Ele tentou atravessar o rio nadando, mas não conseguiu. Pode não ter se afogado. Ele sumiu, desapareceu. Isso é bobagem, Clare. Se ele estivesse vivo, ele seria um adulto agora. Era um garoto pequeno. Preciso usar o bom senso. Você está sendo ridícula, Clare. É... Eu sei. Mas... É exatamente igual a ele. Você só teve uma alucinação, só isso. E isso só aconteceu porque você voltou para cá. Talvez. Esqueça tudo. Apague tudo isso da sua mente, vai. Vou fazer um pouco de chá. Que tal um chá de camomila? Tudo bem? Você tem uma foto dele? Tem uma foto do Milo? Eu não me lembro disso. Quando foi? Você não lembra? Não. Foi uma festa. Quem é? Esta é a May, Clare. Oh, meu Deus. Como poderia esquecer? Dá pra ver que foi há muito tempo atrás. Olha só pra nós. Éramos tão jovens. Talvez seja o começo de todo mistério. É, mas... O que acha disso? É uma brincadeira dos alunos. Estão testando se a nova professora aguenta a barra. Eles não gostam de você. Estão errada? Eu não sei. Mas eles não me aceitam muito bem por substituir Ruth. Eles não são como as pessoas da cidade que esqueceram o que aconteceu. Certo. São crianças começando a viver. As coisas por aqui não são mais iguais. Entenda. Certo. Não acredito que você está dando aula na nossa velha classe. É mesmo. É incrível. Parece que ainda somos crianças. Deus. Não pense que eu não te entendo. Só não deixe que esta história do Milo te machuque. Tá. Obrigada. Obrigada. Ligue para mim amanhã. Tá. Tchau. 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 Amém. 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 Claire Mullins? Sim. Sou o Tenente Parker. Este é o policial Tibbets. Será que podemos entrar? É claro. Está tudo bem? Obrigado. Venha. Ainda está tudo empacotado. Acabou de se mudar? Sim. Você conhece Abigail Scott? Conheço. Pode me dizer quando foi a última vez que a viu? Meu Deus, o que aconteceu com Abigail? É. Conversamos com os vizinhos e eles disseram que viram você sair da casa dela esta manhã. Sim, estive lá. Somos amigas. O que isso tem a ver? Bem, ainda não sabemos ao certo. O que quer dizer ainda não sabem? Onde está Abigail? Ela está bem? Ela desapareceu. Como assim desapareceu? Bem, nós temos esperanças. Mas, honestamente, a julgar pelas condições da casa, tememos o pior. Mas, por enquanto, vamos imaginar que seja só um engano. você não tem nenhuma ideia para onde ela poderia ter ido. Não, não. Vocês duas não tiveram nenhuma briga ou discussão? Não, claro que não. Somos amigas. Boas amigas. Sim. Ah... Entendo. Mais uma coisa, Sra. Mullins. Como foi a última pessoa a ver a Sra. Scott? Sabe se ela tinha inimigos? Alguém que lhe pudesse fazer mal? Pense bem. Se houver alguma coisa, nos conte. Ajudará muito. Qualquer coisa. Sou eu. Então... A polícia veio de manhã. Queriam saber o que tinha acontecido. Eu disse que não sabia. Disse isso porque, se eu dissesse o que eu acho, me chamariam de louca. Milo... matou Abigail. Quem? Milo. Lembra? Milo. Jeter? Está falando daquele garoto que se afogou? É, e ainda é um garoto. Claire. Você não acredita. Ninguém acredita. Olha, me disseram que ninguém tem certeza do que aconteceu com Abigail. Fizeram muitas perguntas para mim também, e eu disse para eles que não sabia de nada. Mas Milo Jeter? Não tem nada a ver com isso tudo. Ele matou a Ruth também. Claire. Claire, eu... gostaria de não dizer isso, mas... tenho que dizer. quando o May morreu e você não conseguia sair da cama e nem de casa... e teve que mudar. Eu sei que vai dizer que ficou muito abalada, mas... nós sabemos, Claire, que foi mais que isso. não sei, mas será que não está acontecendo de novo? Tenho que ir para a escola. O quê? Está brincando? Pensem nas crianças, Claire. É nelas que estou pensando. Eles passaram por isso quando aconteceu com a Ruth. Eles precisam de mim. Preocupada com seu trabalho? É. Eu não posso me atrasar. Não está preocupada só com o trabalho. Eu estou... preocupada com as crianças. Ok. Faça um favor a si mesma. Não fale com ninguém sobre o caso do Milo, está bem? Certo? Apera. 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 Com a senha. Apera. Com a senha. É pouco tempo de ir ao mesmo tempo. Quero uma carona, garota. Não fale comigo assim. Quem disse para pôr cartas nas rodas? E quem lhe deu essa capa? Você não estava com ela ontem? É minha. E quem? E quem? Quem fez isso? Quem fez isso? Quem? Evan. Sei que sabe quem fez isso. Diga agora mesmo, quem fez isso? Ninguém já estava aí quando chegamos, já estava aí. Certo, vá chamar o Sr. Kesson agora. Vá. Você corre como uma garota. Bonita capa. Ela se assustou. Ótimo. Ah, Sr. Kesson. Finalmente. Pode limpar isso, por favor? Pode dar um jeito? O Sr. precisa ficar alerta para evitar que coisas como essas aconteçam. O Sr. não acha que devemos manter as portas trancadas? Isso é coisa de criança. É. Isso aqui é uma escola, moça. Não tem sentido trancar as portas. Por favor, dê um jeito de limpar isso. O que acha do mapa? Não vai lá fora hoje? O quê? Sim, sim, é claro. Clare, qual o problema? Pode me acompanhar no recreio? Sim, claro. Sinto por Abigail. Você soube, não é? Recreio. Nada para fazer, não é? É. Acho que vou mandar todos para dentro. Vamos. De pressa, todos. Vamos. Vamos. Vamos, crianças, todos para dentro. Vamos. Vamos, que... Não vai dar um beijo num velho amigo? Não! Estou muito preocupada com você, Clare. Como está indo? Deus, Maria. Ele ameaçou as crenças de morte. Estou muito mal, sabe? Eu estava lá embaixo, e aí ele apareceu e tudo virou um inferno. Moça, isso aqui é uma escola. É, eu percebi. Não pode fumar aqui. Ah, sim, tudo bem. Já estou saindo. Obrigada. Você não pode falar com ninguém sobre o Milo, certo? Não. Você já me disse isso. Ele está certa. Mas acho que estou fazendo o jogo dele. Ele é muito inteligente e será melhor que todos pensem que estou doente. Sabe, Clare, acho que me enganei sobre isso. Acho que devemos conversar com alguém. Quem? Um médico. Tá legal. Pare o carro. Pare o carro. Se é assim que você pensa sobre isso, Marian pode me deixar aqui. Clare, do que é que você está me acusando, hein? Certo. Quer me levar ao médico. Legal. Vamos lá. Está bem. Qual o caminho? Eu ensino para você. Vire aqui. Vire aqui. Clare, onde estamos? O que está pensando? Vamos conhecer alguém. Dr. Jeter. Dr. Jeter. Pai de Milo. Clare, acho que não é uma boa ideia. Clare. Clare. Você se lembra desse lugar? Vamos embora. Clare. Clare, você não deve entrar aí. Lembra daqueles potes? Potes? Estavam bem aqui. Ele fazia abortos. Era isso. Era isso que o Dr. Jeter fazia. Vamos. Espere. Vamos embora. O que é isso? Meu Deus. Clare, eu vou sair daqui. Posso ajudar em alguma coisa? Ah... 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 Sim. Ah... Eu tenho um problema. Ah... Ah... Sua amiga está preocupada com você Eu vi o seu filho Acho que não entendi Meu filho se afogou há muitos anos Você sabe disso O que você quer aqui? Ele está vivo, Claire, vamos Acho que deve vir comigo Olhe Eu sinto muito o que aconteceu com aquela garotinha, sua amiga E com você Realmente foi terrível Mas eu não penso mais naquela noite Meu filho está morto Se afogou Você soube Todo mundo soube Todo mundo sabe o que aconteceu Arruinou a minha carreira Arruinou a minha vida A vergonha A culpa Os comentários por toda a cidade As piadas Eu venho pagando por isso há muitos anos Eu não entendo o que você quer aqui agora Eu não entendo Seu filho ainda está vivo Claire, já chega Quer ver o meu filho? Venha comigo Aqui está ele Não Não Ele foi encontrado Cinco semanas depois Em decomposição Você quer que eu desenterre? Não Quem é aquele? Quem é aquele? Diga-me, quem é aquele? Não, é o Milo É um garoto qualquer Você sabe que é ele Sei que você sabe Dá pra ver pela expressão do seu rosto Claire, quero que esqueça tudo isso Ok, vamos esclarecer tudo O que está querendo fazer, seu pirralho? Marion, volte para o carro, por favor Ei, você Sei quem você é Eu pensei que fôssemos amigos Marion, oh meu Deus Marion Deus Marion, onde você está? Deus Marion, onde você está? Por Deus Marion, responda Y Mariam! Vem comigo. Vem comigo. Aqui estamos, Sita Malice. Por que não senta e desabafa? Então, Sita Malice, sobre a história que nos contou, eu gostaria de repassar tudo. Andou remexendo nos velhos arquivos à procura de alguma coisa que pudesse nos ajudar a esclarecer o caso? Que tal me dizer o que encontrou? Sim, é claro. Muito bem. O garoto que você afirma ser Milo é o mesmo que atacou as suas amigas Abigail e Mayan. Ele a sequestrou? Certo. E a Ruth também. Aham. Bem, aqui está ele. Por que não dá uma olhada neste Milo Jeter que foi encontrado afogado? Veja bem. E como pode ver, aqui está ele, bem morto e há muito tempo. Observe bem. Agora, Sita Malice, tem alguma coisa a mais que esqueceu de dizer? Ou será que é uma fantasia sua? Está tudo claro. Há dezesseis anos passados, você era uma das garotas que Milo atacou. Então, como você pode explicar tudo isso? Acho que não entenderia. É mesmo? Olha, também não entendo. O que quer que eu diga? Estou dizendo que temos um problema e eu tenho que resolvê-lo. Nós temos uma ótima cidade aqui. Todos são amigos, todos são vizinhos. O maior problema que temos aqui são cães perdidos. Então, você aparece e traz de volta a cena do crime que aconteceu na sua infância. e diz que as pessoas estão sendo mortas da mesma forma, pela mesma pessoa e quer que eu acredite nisso? Olha, eu não fiz isso. Será que não pode entender? Eu não fiz isso. Tem que acreditar em mim. Por quê? Porque precisa. Ah, é mesmo? Bem, de um jeito ou de outro, vamos deixar as coisas assim por alguns dias. Por isso, Rita Manalins, faça-me um favor. Não saia da cidade. Você e eu ainda temos muito o que falar. Por favor. Não, não, eu... Não... Sim, certo, na escola, amanhã. Sim. Certo, você promete? Tudo bem. A polícia veio aqui e fez perguntas. Sim, eu sei disso. Estão todos preocupados com essas mortes? Eu sei. Não acreditam numa palavra. Nem que Milo é real. O que você acha? Gostaria de acreditar em você. Gostaria mesmo. Houve um acidente. Ah, não. Ah, meu Deus. O que aconteceu? Um de nossos ônibus escolares tombou na curva. As crianças tiveram algumas escolhações. Mas acho que estão bem. Eu decidi cancelar as aulas de hoje. Alguém sabe o que aconteceu? Não. Ninguém viu nada. Foi o Milo. Senhorita Manalins, pode me fazer um favor? Poderia ficar com os alunos até a chegada dos pais? Sim. Sim, é claro. Tudo bem, crianças. Fiquem calmas. Evan, não fale mais com ele. Prometa que nunca mais vai falar com ele. Com ele quem? Evan, por favor. Por que não posso? Ele é um garoto maldito, Evan. É perigoso. Fique com seus amigos. Mas, senhorita Manalins, eu não tenho mais amigos. E quanto a mim? Doutor Jeter, obrigada por ter vindo. Não há ninguém com quem eu possa contar. O que quer dizer? Disse que sentia muito sobre minha amiga de dez anos que Milo matou. Agora mais três amigas estão mortas. E, sem dúvida, meus alunos estão correndo perigo. Ninguém acredita em mim. Ninguém me ouve. Por favor, só o senhor pode me ajudar. Afinal, meu Deus é seu filho. Tente fazer alguma coisa. Talvez acreditem no senhor. Isso tem que parar. Com a sua ajuda, talvez ninguém mais morra. Por favor. Deus, eu não sei mais o que fazer. Ok. Está bem. Tudo bem. Estas crianças... Estas crianças... Você, volte aqui. Não me faça correr. Malditas crianças. Muito bem, garoto. Nós vamos ter uma conversinha. O que é isso? Oh, seu merdinha! Oh, meu Deus! Ele não vai aguentar chegar até o hospital. Não. Não, aqui não. Nós cuidamos do resto depois. Me ajude. Vamos, Sr. Kelso. Sr. Kelso. Põe o braço em volta dele. Sr. Kelso. Sr. Etamolens. Sr. Etamolens, por favor. Nunca gostei de você, Jeter. Lembra de mim, Sr. Kelso? Nunca esqueço uma criança. Uma criança repilante. Talha a boca. Era um garoto muito estranho. O que aconteceu com este? O que aconteceu com este? Foi embora. Não, não, não. O que aconteceu com este? O que aconteceu com este? O que aconteceu com este? Tudo como este será? Não? O que aconteceu com este시죠? Tchau, tchau. É ele, não é? É o Milo? É o seu filho? Eu tenho que levá-lo para cima. Não! Diga-me, diga! Eu tenho que ter certeza! O que achou que ele fosse um fantasma? Ele é um deles, não é? O quê? A data desse porte é do nascimento dele, não é? E uma das mulheres nas suas fichas é sua mãe. Ela descobriu o que você fez! Ela morreu. De qualquer maneira, não havia esperança. A criança ia nascer morta. Eu lhe dei a vida. Um monstro! Admito que estamos sofrendo os efeitos disso. Mas você fez dele um monstro. Você e suas amigas. Depois do que aconteceu, eu tinha que protegê-lo. Ele odeia você. Eu odeio você. Senhor Kelso! O que você fez com ele? Nada. Mas eu não sei para onde ele foi. Você é um ótimo garoto. Eu odeio você. Não, é? Não, não. Ahã. Eu odeio você. Amém. 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 Ah! Deixa eu entrar! Claire! Vamos, Claire! Ah! 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 Vê-te aí. Vem pra cá, Clare. Vem pra cá. Eu vou matar você! Vem pra cá. Ah! Ah! Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Quietinha. Fique aí. Isso. É o nosso casamento. Milo, pare! Ah, maldito! Para! Não! Ah! Você está bem? Sim. Espere. Não! Maldito garoto! Maldito garoto! Senhor Kelso! Maldito garoto! Maldito garoto! Maldito garoto! Maldito garoto! Maldito garoto! Maldito garoto! Socorro! Mário? 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 Amém. 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 Mari? Meu Deus! O que ele fez com você? Oh, Marian! Oh, Marian! Oi, Claire. Não. Surpresa. Sou eu? Eu prometo que vou ser bonzinho. Pode acreditar. Eu vou jogar isso fora. Viu? Seu maldito! Seu maldito! Seu maldito! Ah! Ah! O que é isso? Ah, ah, a Claire tá machucada. Ah, não, outro machucado. Nossa, tá doendo muito, Claire. Ah, Claire. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vamos. Meu Deus. Ah, 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 ah. Ai, ah. Tchau, tchau. Tchau. Não, 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 não. Você vai voltar pra mim? Não vai acabar de mim, Claire. Não. Vamos. Vem. Não. 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 Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.